Oi meninas, tudo bem? Peço pra vocês aí, começou o vídeo agora, deixar o like, porque no término de vídeo vocês esquecem, tá bom? Comenta aqui embaixo, vão no canal das minhas três parcerias, só tô com três agora, tá gente? E depois que vocês assistirem o vídeo, vocês vão lá, se inscrever, conhecer os canais, tá bom? Hoje é domingo, feliz dia dos pais para os esposos, né, das meninas que assistem, tá bom? Eu já abençoei cada um de vocês, eu já limpei meu banheiro, já varri a casa, já arrumei a pia, só falta passar o pano molhado, por quê? Olha, vocês sabem o que significa isso? Trigo, a Maria inventa de fazer massinha, gente, e enche tudo de, ó, a mesa e o chão que tem que comer trigo Então, ó, aqui eu já lavei, se tem essa colherzinha que eu tô tomando meu leite, nem terminando de tomar meu leite Vim falar com vocês Eu já organizei tudo a casa, se a falta eu passar o pano molhado, tá bom? Tem que tirar umas roupinhas aqui do canal, ó Tá vendo que ficou lindo? Que lindo, pode parar, tá secando Achei aqui, ó gente, que sol lindo, que dia lindo, olha Gente, olha lá pra cima de madrugada, assim, gente, de manhãzinha, tá bem cheio de fumaça, legal de vir Mas é isso, vou limpar esse chão, sujo Na cozinha, tô tudo empeleirado, porque eu vou limpar, tá gente? Não reparem que eu vou limpar Depois que eu limpar, eu vou tirar as cadeiras, tá bom? Não reparem O fogão eu já limpei agora cedo, porque ele tava cheio de gordura, tá? Por isso que eu limpei, o gás tá desligado, ó, é importante Usou o gás, desliga, tá? E é isso, gente Meninos, olha o meu tripé É caseiro, tá? Eu pego uma natinha, coloco a pedra Ó Aí coloco aqui, ó Um pau de selfie Eu, na verdade, deveria pôr terra, porque eu faço terra sem fio, vai fundo Pedra é ruim, ó Tá vendo? Ai, meu Deus do céu Vou tentar ali gravar pra vocês com ele Faz na casa de vocês Vocês que gravam, vai ter que ter um pau de selfie, né? Meninos, eu vou aqui Tô com o negócio na mão É, vou pegar o rodinho primeiro Rodo Ai, gente Hoje é dia dos pais Vou almoçar na minha sogra Ela vai ter porco um tacho Então, eu vou lá Vamos lá, como se costuma, né? Vai todo domingo lá, né? E hoje é aniversário de quem? Da minha mãe Minha mãezinha faz aniversário hoje Então, o que que eu faço da vida hoje? Vamos ver Eu vou... Gente, não cai não Por favor Peraí Vou encostar um tido assim E pensei que é meio caída Vocês só não podem cair Eu me descaí E eu não tô Afim de Quebrar a câmera não Peraí Gente, é uma gambiarra pra gravar Gente Vocês não tem noção Como é um gambiarra pra gravar as coisas Vlog É ainda mais vlog, né? Que você tem que gravar Onde você for Você leva a câmera Tem lugar que não dá pra pôr câmera Tem lugar... Vixe Ó, vou passar um... Uma água no pano, ó Passar só um paninho, gente Só pra pagar o pó Pózinho Sabe aquele pózinho que fica subindo? Só isso Vou... Faxina hoje não Pelo amor de Deus Domingo faxina Ninguém merece Na verdade Então, o que que eu vou fazer? Agora, ó Gambiarra A gente tira a gambiarra pro lugar E a gente tem que levantar a gambiarra Ó Tá parecendo eu? Tá, não sei É... O pano tá limpinho, gente Meu pano é bem limpinho O pano de chão, tá? Né? O pano de chão que... Você vê que fala Não, esse é um pano Literalmente De chão Que foi puxado na Terra O meu não é assim, não Meu é um pano que nem parece pano de chão Então, gente Vou começar Peraí, agora eu vou Filmar assim pra vocês Peraí Assim Eu passo assim, ó Bem molhado Eu já varri, tá? Porque tem muito pozinho, gente Não sei na cidade de vocês Vê Aqui tem muito, muito, muito pó Eu vou limpando assim, ó E é isso Gente, dá uma dúvida aqui Se vocês... Vocês sempre me perguntam Por que que eu uso Calça de bada saia É... É... Porque, gente Tá muito frio Por isso que eu uso Simplesmente por causa disso Tá frio demais Eu não gosto de passar frio Eu sou uma pessoa que não... Gente Se eu for numa festa Chique Que eu sou convidada assim Pra casamento As coisas Aniversário Se tiver frio Eu não vou assim De perna de fora De sainha De saltinha Não vou Me desculpa Mas eu não vou Eu vou de botona mesmo Vou de meia Vou de casacão Porque, gente Depois quem vai ficar com gripe Sou eu, né? Então, eu não vou Por isso vocês veem Eu sempre vim de calça Porque tá frio, gente Quando chegar o verão Claro, eu vou usar minha saia, né? Ah, essa cadeira que tá no chão Eu vou tirar ela daqui Porque não tem como limpar assim, ó Arrastar aqui Senão fica muito mal limpado, né? Vamos tirar ela Vamos puleirar a cadeira, gente Pronto, ó Tá livre pra me limpar ali embaixo, né? Agora é só passar a bolinha, ó Tá limpinho Eu acho que eu vou passar um produto, ó Passar esse produtinho caseiro aqui, ó Que a gente compra de um irmão, ó Ele é álcool perfumado Tá vendo? Ele é muito cheiroso, gente Muito cheiroso mesmo Eu passo no chão direto Assim, ó Tem gente que faz bem diferente de mim Eu sei Mas comenta aí Como que vocês fazem? Tem gente que mistura na água Tem gente que passa direto É muito jeito diferente Por isso que eu gosto de assistir vídeo no YouTube, gente Me indico canais pra vocês aqui Porque as pessoas tem um jeito diferente De limpar, cozinhar Cozinhar É bem diferente Então por isso que eu mostro Me indico canais Aqui de parceria Pra vocês conhecerem Como que é engraçado O jeito de cada um Eu acho bem engraçado isso Percebi Tô limpando aqui Ai, gente Você não sabe o que eu fiz cedo Gente Cedo aconteceu algo inesperado Derrubei meu copo de nescau Cheinho Cheinho no chão Aqui, ó Tá vendo? Aí foi esparramando Que aí eu entro Esse vão aqui, ó Agora que eu percebi Que eu Né? Que eu tinha derrubado Que eu tinha esquecido Porque eu falei assim Ah Quando eu for limpar o chão Eu tiro Agora Que eu fui ver ali, ó A gente acorda Fazendo bagunça Bolinho de abacaxi Ó que delícia Ó Salve, boa avó, Maria Gente, já almocei Já, já indo embora Ó o bolo aqui, ó Que delícia, ó Vamos fazer exercício Tchucu, 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 tchucu Ô, Maria Vamos fazer exercício Ah, deixa eu mostrar a máquina Essa máquina Que daí é minha irmã A pessoa vai querer comprar Quer colinho, amor? Agora vamos lá mostrar outra Olha o Bob Ó Ó Ó, gente Essa é a minha máquina Costura Aí é só abrir ela Eu não sei como que abre aqui Acho que é assim, né, Maria? Ixi, eu não sei, gente Peraí Deixa eu Peraí, deixa eu mexer ela Senão eu vou cortar meu dedo aqui Ó Olha assim Uma mesinha Pega assim, né, Maria? E costura Vamos costurar a roupa com a Maria aqui Uuuu Que toma cuidado pra não coisar o dedo É bom a mesinha, ó Passar um Um poliflor nela, ó Vai ficar bem bonitinho Você sabe por que que serve isso? Olha o quarto vazio O que que é colo, mamãe? Vamos embora Levando arroz, ó Quentinho Sobrou Minha saca feia muita gente Feia uma panela Eu esqueci de mostrar Panela gigante de arroz Daí sobrou bastante Daí eu tô levando Vamos ver Tarde eu vou Minha irmã Não sei nem o que eu vou fazer de tarde Nossa, isso aqui ela tá muito quente Muito quente mesmo Ó, eu tirei minha Sobrosa aqui Tô torrando Ó o dia como tá lindo Tá lindo, né Maria? Dia Ó a Maria lá atrás Gente, cheguei em casa Agora eu vou tirar as coisas da bolsa Porque a gente leva o que? Uma mala mesmo Uma mala Eu vou dar banho na Maria Ai, ai eu levo muita coisa Quando eu saio, gente Secessem também Quem tem filho Ah, se você der o véu do meu sogro Esqueci Nem lembrei Trouxe de volta Ai, gente Que coisa, né? A gente tem a cabeça lá Não sei de onde Ó, levei Isso aqui, tô devolvendo Aonde você vai, moço Com essa cadeirinha? Agora eu vou dar banho na Maria, ó Eu já arrumei a banheira aqui Eu dar na banheira Porque tá muito frio Eu vou lavar o cabelo dela Não vou dar debaixo do chuveiro Uma porque eu não tenho tapete, né? De borracha Pra colocar no chão Porque é perigoso cair piso E outra porque tá frio, né, gente? Tem que ir a água cair E dar banho rapidinho Pronto Eu lavo o cabelo dela E eu tava fazendo as coisas Por isso que meu cabelo ficou assim, ó Ó, bagunçado É, já fui no meu sogro E vocês viram, sei lá Ela fez arroz com... Eu esqueci lá, ó A parte do porco lá Arroz com a carne do porco lá Mas a carne tem o nome Que eu esqueci Ficou muito gostoso Aí minha cunhada fez um bolo de abacaxi Muito delicioso também Aí eu mandei umas fotos pra minha cunhada Fazer... A mãe da minha sobrinha Aquela que vocês viram no vídeo aqui A Bira Tapete pra mim Pro meu banheiro, gente Porque... Eu só tenho... Só esse tapete aqui O conjunto dele Da tampa aqui, né? Que coloca na tampa Ele tá secando Eu mandei esse modelo aqui pra ela, ó Da Mini Tá vendo? Esse é de pôr papel higiênico Esse aqui, ó Esse tapetinho Mandei esse modelo Sem de pôr um lixinho, né? Mas aí eu teria que comprar um lixinho Pra pôr Mas com pôr lixinho Acho que não vou querer, não Tem até o negocinho lá atrás, sabe? De... Ó, de pôr o negocinho De lavar o vaso E olha Que lindo, gente Não sei qual... Vou ver quantos que o preço, né? Porque... É bem carinho pra fazer Porque dá trabalho, né? Olha aqui quantos detalhes Gente, se quiser me dar Coisa de crochê Eu tô aceitando, tá? Eu amo Pra banheiro só Eu tenho ali pra cozinha, sabe? Mas só que tem dó de sujar Suja muito, gente Então eu só uso no banheiro, ó Tá vendo que lindo? Daí... Opa Daí ela... Vamos ver a hora que ela olhar Quanto que vai ficar, né? Porque... Um normal Ela cobra 130, né? Já é meio carinho Mais do valor Porque é difícil fazer, né, gente? Tantos pontos ali É difícil Pelo menos pra mim, né? Porque... É verdade Vou colocar umas vezes aqui Fica aí, gente Você que me olhando ali Eu vou arrumar o banho Essa banheira da Maria Dando pra tomar banho Tá ótimo Agora eu vou ligar o chuveiro aqui Coloquei ele aqui pra ver Vamos ligar o chuveiro Deixar a água quentinha, gente Porque tá muito frio Aí... Hoje eu vou usar esse shampoo, ó Tirei o meu negócio aqui Deu não, Maria, né? Do banho E sabonete Esse sabonete da Pompom É, da Pompom Não é da Nativa, gente Da Pompom E é isso Vou usar o banho Já arrumei a roupa dela lá Já arrumei a roupinha dela Ó, a água tá aqui Tá vendo? A da Luz E ela tá ali Toda com som É, primeiro eu vou... Eu vou... Aí tem o mamar dela aqui Pronto, ó Só ela mamar Deixa eu deixar aqui Tá saindo bem Ela já não Gente, eu vou acionar o vídeo por aqui Beijos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Vamos no canal Das minhas três pastarias Tudo aqui embaixo Tchau